Vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, de como eu cheguei no material online, de como tá fazendo total diferença na minha vida hoje. A psicologia entrou na minha vida desde sempre. Então, desde quando eu comecei a falar, eu falava que eu ia ser psicóloga. Eu nem sabia falar direito, mas eu já queria ser psicóloga. Desde sempre, nunca tive uma outra opção de curso, sempre fui seguindo os caminhos pra entrar na psicologia. Quando eu entrei no curso, eu me identifiquei muito com a área social. Então, eu queria muito trabalhar nessa área, trabalhar com dependente químico, e assim foi minha trajetória. No último ano de graduação, eu tive contato, uma palestra com uma psicóloga de um abrigo de gestantes aqui da minha cidade. Quando ela falou do trabalho, eu fiquei apaixonada. Por quê? Eu nem sabia que existia psicologia perinatal, não sabia do nome nada. Mas eu gostava muito de assistir esses partos humanizados, partos domiciliar. Eu ficava apaixonada, chorava um monte assistindo. Então, eu sabia que isso era algo que mexia comigo. Mas eu não tinha nem noção que eu iria trabalhar nessa área. E, pra minha surpresa, assim que eu me formei, há alguns meses eu atuei na área clínica, e logo em seguida eu entrei nesse abrigo, que foi onde eu assisti essa palestra e tal. Quando eu entrei nesse abrigo, parece que uma chave virou dentro de mim. Porque eu tive contato pela primeira vez, assim, com gestantes, muito diretamente. Já tinha participado de grupos na época da faculdade com estágios no CRAS da minha cidade. Mas era um contato um pouco distante, era uma vez a cada 15 dias, né? E lá no abrigo, não. Então, era todos os dias. Diariamente, eu tinha contato com gestantes e puérteras. E eu fiquei encantada pelo trabalho. É muito desafiador, tem os prós e os contras, como em toda a área, né? E eu comecei a perceber o quanto o nosso sistema ainda é falho. Não enxerga a gestante em sua totalidade. O quanto a gestação nem sempre ela é desejada, ela é planejada. E o quanto isso causa um sofrimento psíquico tão enorme na vida da mulher e, às vezes, da família. Mas é um sofrimento que ele é anulado. É como se ele fosse proibido. Porque todo mundo prega, a mídia prega, que a gestante tem que estar 100% feliz. Ela tem que estar contente com a barriga, com o corpo dela de grávida. Ela, então, quando ela começa a se expressar que ela não tá feliz, que ela não planejou. E, às vezes, nem é uma questão de, ah, eu não amo meu filho. Mas ela ama o bebê. Mas ela não tá feliz com o corpo. Ela não tá sabendo lidar com as emoções que estão, aquela turbulência dentro dela. Com os hormônios que estão à flor da pele. Então, eu percebi o quanto isso não era visto pela sociedade. O quanto isso é importante. Só que eu não sabia que existia uma área pra cuidar especificamente. E eu estava lá no meio, estava trabalhando com a gestante, mas ainda não sabia da área, né? Então, os anos foram passando. Eu trabalhei lá quase cinco anos. Então, praticamente, desde a minha formação, sempre foi lá nesse abrigo que eu trabalhei. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a assumir outras funções. Então, área administrativa, escrever projetos pra arrecadação de recursos, acompanhar estagiários. Eu acabei me afastando um pouco do atendimento clínico. E eu sentia, sabe, lá no fundo, esse desejo, essa vontade de atuar mesmo como psicóloga. Então, eu comecei a me questionar se era a hora de eu fazer uma mudança na minha trajetória profissional. Eu sabia que eu queria fazer algo que fosse diferente. Eu falei, não, psicólogos tem em todos os lugares, na minha cidade tem muitos psicólogos. Mas eu quero pegar uma coisa. Até então, nem sabia que existia esse nome nicho. Hoje eu já falo. Mas até o ano passado, eu falava que eu queria fazer. Ah, eu quero fazer uma coisa específica. Mas eu não sabia o que era. Mas eu não sabia pra que área ia. Eu comecei a ler muito sobre os assuntos, pra eu conseguir seguir um direcionamento. E, acho que, coincidentemente, o Materonline apareceu. E um dia, nessas buscas, começou a aparecer no Instagram. Então, algumas chamadinhas, alguns vídeos, né, algumas propagandas de cursos. Aí, meio que me deu um clique, assim, né. E eu falei, gente, eu amo trabalhar com gestante. Eu posso continuar nessa área. E existe uma área especificamente pra isso. Então, é exatamente essa área que eu quero seguir. Então, foi amor à primeira vista. E quando eu vi sobre o Materonline a primeira vez, foi naquela semana de psicologia, que você ensina, dá algumas aulas, assim. E daí, eu fiz a minha inscrição. Fiquei apaixonada pelas áreas, pelas aulas todas. E eu tinha certeza que eu queria seguir essa área mesmo. Então, nesse processo, eu comecei a acompanhar o Materonline, eu comecei a assistir os vídeos, comecei a pesquisar sobre você, Rafa. Eu fui pesquisar tudo sobre o Instituto, porque foi muito diferente ver algo que era totalmente online. Por mais que a gente já estava entrando na pandemia, então, já tinha muitas situações, muitos cursos, falando sobre a modalidade online, eu ainda nunca tinha feito. Então, pra mim, era uma novidade. Aí, eu participei lá da semana, tudo. E como que foi? A semana da psicologia perinatal se encerrava, se eu não me engano, na sexta. E na segunda-feira, você iria abrir as inscrições e passar o valor do curso. Então, eu conversei com os meus familiares, porque eu sabia que seria um investimento, era algo que eu realmente queria fazer, mas eu precisava me preparar. Então, tinha essa questão que eu estava me desligando do emprego, que era algo fixo, né? Então, eu conversei com eles, a gente decidiu que seria um ótimo investimento, né? E quando abriu as inscrições, eu lembro que eu acordei super cedo. Eu acho que ele ia abrir às oito da manhã, às sete horas, eu já estava esperando lançar. Que gostoso! Eu estava super ansiosa pra abrir as inscrições, pra saber se realmente ia estar dentro do meu orçamento, porque eu tinha me planejado, mas ainda não sabia o valor total. Quando abriu a inscrição, deu tudo certo, porque realmente é um investimento, é algo que você precisa se dedicar, tanto financeiramente, quanto em todas as áreas, né? Você precisa estudar mesmo, mergulhar nisso, mas foi um curso que eu achei super completo. Então, além de ter as aulas, as indicações de leituras, tem as supervisões, também tem as aulas ao vivo. Então, olhando o todo, como no meu orçamento, eu fiquei muito feliz de poder fazer a inscrição. Um curso que realmente me proporcionava algo de qualidade, um curso muito completo, porque lá a gente tem todas as informações. Então, desde gestante, pós-parto, medicina fetal, tudo que você imagina, luto, materno, coisas que eu não imaginava que teria, e que hoje fazem um grande diferencial na minha profissão. Aí, no começo, o que eu fiz? Eu comecei a sublocar alguns espaços para poder atender. Então, paciente que era online, eu tenho pacientes de outros estados, não só aqui da minha região. Então, comecei a atender online, mas também tem os pacientes que são presenciais daqui do município, e até de outros municípios aqui próximos e que vêm para Maringá. E você comprou na perinatalidade mesmo, esses dois espaços seus são perinatais. Só perinatal. Tendo tentantes, gestantes, pós-parto, então só perinatal. Até apareceram alguns outros casos que não eram da área, mas eu estava tão focada e tão apaixonada pela área, que eu falei, não, pelo menos nesse começo, nesse início, eu quero tentar focar mesmo na área perinatal. Então, depois eu vou ver. Mas, por enquanto, está dando super certo, assim, e eu estou muito feliz. Até para deixar, claro, para as pessoas, para os outros psicólogos que estão interessados na área, que estão conhecendo agora, que não é assim, não é fácil o começo, todo começo a gente precisa ter muita persistência, não pode desistir no primeiro obstáculo. Tem dia que é muito difícil, tem dia, ainda mais no momento atual, assim, com essa pandemia que a gente está vivendo. Então, tem dia que realmente a gente precisa dar um passo muito maior do que aquilo que a gente tinha pensado, precisa fazer investimento, tem investimento financeiro, tem investimento emocional mesmo, que você deposita nisso, mas quando você tem certeza do seu papel, da sua missão, vale muito a pena. Então, se eu posso deixar um recado para os outros profissionais, invistam mesmo na área que vocês querem, escolha o mesmo nicho, que vocês se dedicam, que vocês possam atuar com responsabilidade na área. A área perinatal é algo que eu vejo cada vez mais que eu vou divulgar, as pessoas não conhecem, então ele é muito importante, e precisa muito do nosso trabalho. A gente precisa de mais psicólogos no Brasil todo, mas as pessoas não conhecem, não sabem que essa área existe. Então, por isso que a gente precisa divulgar, precisa se especializar.